Música O programa Top Tour chegou agora no Shopping Miller e aqui nós estamos em primeira mão, né Marcio? A sua nova casa, Zapata Latequeria, como que foi a ideia de criar uma casa fast food? Então, Nilton, a gente fazia tempo que a gente estava com essa ideia de criar um conceito diferente e nós servíamos comida mexicana. E como surgiu a oportunidade de a gente vir para o Shopping, a gente formatou o serviço do Zapata em uma comida expressa mexicana. Então, um dos diferenciais aqui é que a gente pode estar escolhendo o recheio do burrito, do taco, do nachos, das saladas. Você pode estar optando de cinco opções de carnes, que é barbacoa, carnita, poio, o tilho de carne e o tilho de soja. E você vai estar customizando o teu prato de acordo com os seus gostos, né? Então, essa é uma oportunidade que o nosso cliente tem de estar montando o seu próprio prato. Música Ele acompanha, né? Todo o serviço, todo com vidro, ele acompanha todo o processo até o prato final. É, todos os pratos são preparados na frente do cliente, de acordo com o gosto de cada um. Horário de funcionamento e horário de shopping, né? É, horário de shopping. A gente abre a partir das 10 horas e vai até as 22 horas, né? Todos os dias, né? Horário normal do shopping. Por enquanto, o Shopping Miller, mas existem projetos aí para os outros shoppings. Nós formatamos esse conceito aí justamente para nós estar trabalhando junto aos shops e também, quem sabe, desse formato para a loja de rua também. Então, vamos deixar o endereço aqui, Shopping Miller, super conhecido, mas também das outras casas que continuam a todo vapor. É, aqui no Shopping Miller, o pessoal que não conhece, é na Cândido de Abreu 127, na Praça de Alimentação, o telefone aqui é 3014-0309, temos o site que é zapata-lataqueria.com.br, ele tem as lojas do Centro Cívico, que é José Sabóia Cortos, 383, Silva Jardim, 3959 e o site zapata-mexcambar.com.br. Exatamente, quem gosta do melhor da comida mexicana, da animação, da alegria, do sabor, aliás, principalmente, é só chegar no zapata que vai ser bem atendido, né? Com certeza, agora, você que gosta de vir no Shopping Miller, que é um frequentador do Brasil do Shopping Miller, tem uma oportunidade mexicana para estar degustando. E o zapata está aí para atender todos com a melhor maneira possível, com aquele saborzinho, sabor doméstico. Para você que quer vir para cá, Shopping Miller, Praça de Alimentação, margueritas geladíssimas, frozen, cervejinha gelada e os melhores pratos mexicanos. Vem para cá, zapata-lataqueria, Shopping Miller. Vem para cá, zapata-lataqueria, Shopping Miller. Vem para cá, zapata-lataqueria, Shopping Miller.